Oi gente! Bem-vindos a mais um! Com... Cash! Caramba, juntinho, velho! Mas é a tempo que a gente não acertava isso. É que você tava me traindo, que eu sei. Fui descoberta. Pois é. Eu não sei, eu sei de tudo, mas eu sou trouxa, perdoa e tô aqui. Se inscreva no canal. Dê o seu anal! Pra ficar legal! O seu botico! Pra comer um... Num pinico! Quê? E... Vai rimar. E colocar o seu cozido? Mande para seu amigo, mande para seu vizinho, mande para sua amiga pra vocês fofocarem juntas. Façam um grupo no WhatsApp pra fofocar. Tipo, o episódio de hoje foi esse, vamos falar sobre isso. WhatsApp? É. Brasileiro. WhatsApp? Ou Zap Zap. E sempre em relação... Primeiro, peguem a sua bebidinha. Ai, a gente já feito uma musiquinha. Pegue a bebidinha. Acabei... Esqueci de acabar de falar. Esquece! Não, pegue o seu... Pegue o vinhozinho e o seu snackzinho, mas como hoje não tem vinhozinho, é pegue a bebidinha e a sua pipoquinha. Agora não tinha mais coisa? Acho que não. A gente vai melhorar. É, melhor melhorar. A gente já vendou? Já, mas vamos de novo. De novo. Porque a gente não bebeu. Hoje é no suquinho, pra ir devagar. Eu sou muito puta desse suco, velho. Eu gosto mesmo desse suco. Nossa, que feliz de tomar isso. Perpelaram algumas coisas aqui na galera. Senhora. Isso é só entre a gente. Isso é só entre a gente. Nossa, é verdade! E depois que a gente fala isso, no meio a gente fala. É, é, é. Então vamos lá então. Vou falar o meu tema, pra gente começar logo, sem enrolação essa bagagem. Vamos lá. Meu marido quer fazer bolo de aniversário para a ex dele. Já virou ex? Também. Mas vamos saber desse bolo depois da... VINHETA! VINHETA! Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourofino. VINHETA! 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 pediu a ajuda dele pra fazer um bolo de aniversário surpresa pra mãe dela aqui em casa. Ele pediu a minha opinião e perguntou se eu ajudaria eles. Eu falei que não acho legal isso, pois já brigamos algumas vezes, porque tudo que acontece na casa da ex é ele que tem que resolver. Até mesmo pra pedir uma instalação de internet pra casa dela. Mas a questão é que teve duas vezes que fiquei muito puta porque ele fez as coisas escondido de mim e eu só soube que ele fez porque me contaram. Sempre sou a última a saber. Primeiro ele faz e depois que fez me conta. Todas as suas coisinhas pra ele. Da última vez quase nos separamos pois fico brava dele ter que fazer tudo e ele sempre dar a desculpa que faz por causa da filha dele. Poxa, a ex não sabe fazer nada se ele não fizer. E outra, ela tem mais um filho de outro cara e se relaciona com o pai da criança... Ué? Sabe, eu sou uma pessoa que ajuda ele em tudo. Até mesmo em questão a filha dele que ficou uma... Teve uma vez que ela ficou muito doente e eu comprei o remédio pra ela e fui com ele 10 horas da noite levar o remédio a pé debaixo de chuva com ele pra filha dele tomar. Dá uns 40 minutos andando e ainda pego uma estrada de barro. Nossa! Pego ela pra ficar aqui comigo enquanto ele trabalha trato ela como minha filha me preocupo pra caramba com ela mas não aceito isso de tudo ele ter que fazer pra ex e agora essa do bolo de aniversário e ele que vai ter que comprar tudo e fazer o bolo pra ela eu tenho a certeza que se fosse o contrário iria dar briga pois ele não gosta que eu ou a minha família tenhamos qualquer tipo de contato com o meu ex mas a diferença é que eu não tenho filho com o meu ex e nem com o meu atual marido que é no caso ele. Observação 1 A filha dele tem 12 anos Observação 2 Eu não briguei com ele apenas falei que não iria opinar sobre o assunto até porque já conversamos sobre ele sempre fazer as coisas e falar que faz por conta da filha Observação 3 Eu tenho uma relação muito boa com a filha dele e eu jamais proibir ou briguei com ele por fazer alguma coisa pra ela até porque tenho sobrinhos e irmãs separados e sei muito bem que filho é pra sempre pelo contrário até ajudo ele em relação a filha dele no que ela precisar nunca neguei Senhora, você só é a amante que todo mundo sabe porque é o terceiro o Will lá que o povo fala você é a terceira a roda a terceira qualquer coisa do relacionamento certeza, velho porque assim ele não gosta vocês já ouviram aquela história de tipo assim uma pessoa que tem muitos ciúmes que é muito ciumento que não pode fazer nada porque tá devendo quando é muito assim sempre deve o cara faz tudo que faz mas ela não pode ter tudo bem que não é muito normal também mas ela não pode ter contato com ele tipo ah não e ele usa a desculpa da filha né então ele tem a desculpa da filha pra continuar mantendo com a ex ali assim beleza precisa de ajuda pra alguma coisa e não tem uma outra pessoa pra ajudar ele tá ajudando a filha vai ver internet alguma coisa tudo bem que é mulher pelo amor de Deus a mulher não é incapaz pois é vamos tá dando aquela combinadinha aqui mas tipo assim tem coisa que realmente é pra filha agora bolo de aniversário papa gente é eu ia até falar assim com relação ao bolo se não tivesse essas outras questões tipo a filha chegou no pai pai eu quero fazer um bolo surpresa pra mamãe você me ajuda é outra coisa é você fazer pra sua filha um gesto pra mãe beleza a sua filha pediu nesse ponto do bolo ok eu deixaria passar mas o problema é tudo isso que você tá falando aqui eu não acho que você tá sendo egoísta não porque cara não existe isso na minha opinião gente eu acho que assim eles são eles não são mais um casal eles tem uma filha juntos tudo em relação a filha realmente ele tem que tá lá ajudar a resolver agora com relação a ela velha ela já é maior a não ser assim ela está doente ela precisa de alguma coisa ela é mãe da filha dele então assim óbvio que ele tem que dar uma assistência mas tudo tem limite o cara tem que fazer tudo coloca mano pedi a internet pra casa dela gente você consegue pedir a internet hoje pela internet da outra pessoa pedi olha só que coisa não tem assim muito motivo é assim esse negócio de querer fazer tudo realmente pode ser uma desculpinha porque ainda tem um negocinho ali mas é certeza que tem e eu vou falar que gata infelizmente a culpa é sua porque você deixou a primeira deixa eu passar a segunda na terceira entendeu aquela coisa e assim beleza você fica puta aí ele te esconde o que quer dizer que ficar puta ou não ficar puta o que você pensa sobre o assunto pra ele é irrelevante ele vai continuar fazendo ele vai continuar fazendo independente do que você pensa então assim óbvio que ele já não te fala porque sabe que você vai ficar puta entendeu mas a sua sua opinião nisso não importa ele não tá nem aí se você não gosta ele cagou nossa senhora cirúrgica falou tudo olha muito bom você nem falava nada é o que eu falei no começo ele é tipo ela tá tipo a terceira da relação ela é a terceira terceira pessoa terceira pessoa piada interna quem é da igreja ou quem já foi é capaz que saiba dessa piada mas enfim desculpa senhora você é a terceira pessoa aí cabe a você se você vai querer continuar vivendo como a terceira pessoa ou entendeu assim pra gente não ser a gente só manda separar ultimamente a gente realmente só tem mandado separar mas também chega umas coisas aqui que é difícil mas assim pra não falar tipo assim eu daria um ultimato dar um ultimato assim mano acabou ou você para ou acabou pra mim acabou aí ele vai continuar acabou mas aí você tem que manter a sua palavra acabou velho desenhe limitinhos fala olha até aqui tudo bem até aqui eu vou junto com você até aqui você vai sozinho porque pra mim já é demais mas passou disso daqui amado é você e ela e eu tô indo com Deus tchau vai não depende do com Deus né tô indo embora isso aqui pode ser boa tô indo embora que música é assim não sei vem ter agora enfim é a minha opinião sobre o assunto não precisa terminar mas eu conversava colocaria os limites desenharei melhor os limites e se não adiantasse adios adios se é uma coisa que pra você entendeu mata todo o restante do relacionamento infelizmente essa opinião é irrelevante no assunto então nossa fazer escondido eu acho que é a pior coisa velho você falou que você não gosta de uma coisa ao invés do cara conversar e tentar resolver ele vai e faz escondido exato e o que será mais que ele não tá escondendo entendeu se esconde um negocinho ali um negocinho aqui o que mais ele pode estar escondendo a salsicha em outro pão na baguete dela ele tá de olho na boutique dela eu achei que você ia cantar baguete mas aí veio a boutique mesmo e aí tá bom senhora enfim é nossa opinião desculpa senhor cookester senhora cookester senhora senhor senhora senhora bote aqui a sua opinião o seu cu comentário achou que eu ia falar outra coisa mentira põe aqui nossa põe aqui seu comentário que a gente quer saber como sempre vai lá pro Telecook a gente também quer conversar e ouvir e debater e saber se tem mais gente passando por isso deixa um conselho aí pra nossa amiga você que já passou porque a gente já viu essa história meio comum né você que já passou por isso como resolveu o que fez pois é ajude a nossa amiga e vocês vamos dar uma seguradinha assim ó bem pequenininha então tá bom hein beijo tchau recadinho pra isso corta essa parte senhora cookester e manda pra isso é tá bom beijo deixa na sua senhora vai pedir pro pai da sua criança é tudo bem que ele também é o pai da sua criança mas já que você se relaciona com ele vai pedir pra ele porque ele que é o seu namorado ele que é o seu homem ele que deveria estar fazendo as coisas para você é o pai da sua outra criança tá é isso pronto tchau beijo vamos pra próximo tempo bora de próximo tempo que é o que é o que é o que por fim os tamboras um update do update agora vai começar a minha saga pra tentar um update do update não brincadeira desistir de lutar baixo assinado olha update do update a gente vai saber se morreu se tá vivo se mataram se foi morrer o que que aconteceu se é pós-morte e morreu é assim que fala sei lá deve ser se não for agora é se não for foda-se é isso da história que é por tema qual me embolei aqui desculpa me perdi aqui desculpe a maldição do viúvo negro parte 3 vai começar de novo mas antes cu cache em todas as redes sociais todinhas as redinhas sociaisinhas pessoaisinhas não pessoaisinhas não com o mesmo avatar sinio e o mesmo arrobinha para que você não se confunda desculpa não se reprima não se reprima não tem alguma coisa assim canta dança sem parar sem parar nossa tá com a minha mãe menudo velho caramba tirou do baú tirei do nosso cu literalmente e siga também essas verdades nas redinhas pessoaisinhas delas alô pra soto alô pra velho do motorista uuuu uuuu nada o que que foi isso uuuu 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 mande sua história nossa gente qual foi esse seminário dar muita risada também te julgar ninguém detém as histórias do cu cast ninguém detém as histórias do cu cast nem satan nem os arroba podem apagar nossa luz ninguém detém as histórias do cu cast a fofoca é do senhor adorei alô presbiterianos um beijo é uma música oficial né é uma música oficial da IPR Célio Célio Cúbio meu Deus ai caramba vai pro como é que chama vai pro teleco vai pro teleco ai tá quase morrendo aqui vai brincar com as coisas de deus adeus falando já já vou crer sua avó de deus de deus vai brincar com as coisas de deus minha avó dando uns tap em nós vem pro teleco vem pro teleco se não há merda escorre pelo cu cu é ambulância ambulância besta e o que que eu ia falar nesse exato momento tem nós assistindo a gente tem nós não tem nós assistindo a gente é a gente tá assistindo mesmo tem um espelho ali que a gente usa pra poder ver se tá gravando a galera dos memes membros do cu cast e estão nos assistindo primeiro episódio do dia acompanhando todos os bastidores desde quando a gente começou a montar aqui já trocamos ideia fizemos pipoquinha de chucos exatamente e se você quiser participar disso daí ai marissuto marissuto como eu faço para participar fazia tempo que o botini não vinha né clique no link seja membro eu lembro você também que legal que legal eu quero ser membro também venha 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 vem ser membro gente é muito legal vai ter encontrinho vai ter entendeu vai lá os benefícios cara é só benefício no precinho no precinho mais barato que o suco que nós comprou hoje é mais barato que o suco que a gente comprou real não tô brincando e o suco é mó barato ou seja assinem para a gente comprar o suco para a gente poder pagar o suco tá bom tá bom é isso vamos para a história meu Deus pagando o precinho é só ver se sobe a audiência é só um pouquinho aí do pro olifãs para ver se dá uma ajudinha mas vamos lá olá suas maravilhosas estou viva ainda e vim dar updates aleluia bom meninas meu caso com o Fiú com o Fiú com o Fiú com o Fiú Fiú a filha é a Piris é a mãe da Cláudia Fiú não bom meninas meu caso com o Fiú deu game over na metade do mês de agosto resolvemos dar um tempo ele é meio de lua ora quer assumir tudo mas tem receio de ser julgado porque se envolveu com alguém poucos meses após a morte da esposa ora quer continuar mantendo tudo no seu estilo e eu não estava sabendo lidar com essa situação fazia já oito meses que estávamos juntos tudo no sigilo voltamos a trabalhar no mesmo setor e não estávamos conseguindo disfarçar que estava rolando algo já tinha algumas pessoas desconfiadas e até começou a rolar comentários de que ela estava de que ele estava afim de mim e queria usar o meu corpinho mal sabiam que já tinha usado caca 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 ah só para atualizar a fofoca disseram que a segunda esposa dele teve um AVC aos 36 37 anos e não resistiu porém nunca tive coragem de perguntar para ele o que realmente aconteceu às vezes acho que a indecisão dele de assumir algo ou não era porque algumas vezes quando ele tocou no assunto de morarmos juntos eu desconversei ou falei que não queria pois achava muito cedo e que a gente nem tinha colocado um rótulo ainda na relação mas também penso que ele não queria assumir nada para ter oportunidade de conhecer outra pessoa isso é pensamento meu porque motivos para a desconfiança ele não dá conversava praticamente o dia todo comigo e sempre que mandava mensagem me respondia mas esses pensamentos surgiram porque ouvi algumas mulheres do setor comentando de como ele está diferente porque agora está cuidando da aparência fazendo academia fazendo alguns tratamentos estéticos está bonito está cheiroso e confesso que o ciúmes bateu fiquei por dentro parecendo a Agnes do meu malvado favorito chacoalhando unicórnio talvez seja coisa da minha cabeça e eu que também não quero arriscar porque como já disse quem tem cu tem medo e o meu não passa nem sinal de Wi-Fi ele é um príncipe muito carinhoso às vezes até um pouco chiclete mas também é muito metódico 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 meio que reclama de tudo e isso me incomodava um pouco não sei se daria certo a longo prazo mas confesso que estou com saudades dos momentos no sigilo que passamos e tudo o que foi feito confesso também que não conseguimos nos evitar muito pois algumas vezes já nos escondemos numa salinha para matar a saudade pelo menos dos beijinhos bom agora estou tentando focar nos estudos pois falta pouco para terminar a faculdade mas todo esse afastamento mexeu comigo já estava acostumada a falar com ele todo dia toda hora e agora ver e sentir o cheiro dele quando passa perto sem poder fazer nada está mexendo demais comigo e aí meninas o que posso fazer para esquecer o boi mudar de emprego filho se ficar filho tem que se afastar da tentação ficar com a tentação não vai ter muito o que está fazendo não vai ter muito o que está fazendo porque se vocês ficarem trabalhando juntos a tentação vai ficar se você já viu que a carne é fraca né e onde está ganhando pão está comendo a carne tem o que fazer tem que mudar é ô minha filha segura por isso que a senhora não tem controle como assim dá para controlar ah mas você viu é que ela já ficou com ciúme já está rolando um sentimentinho tem sentimento já está rolando um sentimentinho e ficou difícil miga se você só não está ficando com ele por causa da maldição do viúvo negro arrisca uai mas é que ela falou que ele também não quer assumir ele fica ela acha que ele não quer assumir porque ela falou que não quer morar junto e aí ele fica meio assim e nem tipo desconfiança dele conhecer outras pessoas ela falou que ele não deu é que ela tirou isso na cabeça dela uma linha de expectativa assim olha é ou minha filha se decida gata ou tu fica ou tu vai ou tu racha assim a única coisa que a gente tem certeza da vida é que a gente vai morrer um dia é pode ser que a sua seja antes de todo mundo na hora pelo menos você morreu o que feliz dando gozadinha em puxete senhora vai aproveitar é isso cara ainda mais agora que ele está cuidando está cuidando da saúde é para matar mais é é para vir mais gente tudo bem que eu vi alguns comentários inicialmente lá no tiktok da galera falando que a terceira na terceira quem morre é o cara aí pronto ninguém tem certeza realmente do que acontece então já que ninguém tem certeza do que acontece arrisca senhora senhora se não chegar o update a gente sabe que quem foi com Deus foi tu é e morreu tenta assim tenta se não está se está difícil resistir a tentação se entregue aí ela não sabe então acabamos de cantar a bíblia e do mental inário e do nada mas é gente ué é isso você muda de emprego aí você se afasta não vê mais e é isso pronto acabou corta relações é as vezes a gente tem que fazer isso já aconteceu já tive que fazer isso não trocar de emprego mas tipo assim ah eu não queria mais me machucar eu tive que me afastar mas tinha aquela né você via se afasta não tem o que fazer gente coisas de adultos escolhas choices são choices pois é senhora tá bom fique bem fique viva pois é senhora manda a dm lá pra nós olhando de vez em quando pra ver se não tem nenhum nenhuma foto preta e branca do nada no instagram falando foice sei lá sou eu a senhora do viúvo negro a gente quer saber ah tenta conversar senhora aí se não der filha começa a se preparar já tá estudando vai atrás de outros objetivos vai atrás de outro emprego e se afasta dele pois é se não tem futuro também tchau e bença e é isso aí pai tchau e bença tchau tchau o que eu posso fazer se você não pode dar tá bom co-caster deixa aqui a sua opinião que a gente quer saber o seu comentário e aqui já tá rolando quem 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 os apoiadores do cu cast obrigada gente então obrigada apoiadores pessoal que tá na live é nóis é nóis isso que a gente falou que não ia falar com eles né é mas falamos é isso aí hein é isso aí e a gente vai ficando por aqui nos vemos no próximo episódio obrigada editor editor lindo maravilhoso não se vá estamos tentando vamos conseguir pagar mais para você eu tenho muito o que? não é essa minha música? eu já não posso suportar essa minha música vida de amargura um beijo da Soto tem um beijo da Mari até o próximo tchau cortou né? essa música é boa essa música não essa música é maravilhosa o suco eu ia falar é é eu 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 Legenda Adriana Zanotto